E o Santos volta aos treinamentos na tarde desta quarta-feira, avisando já o Clássico contra o Corinthians, na semana que vem. Essas e outras você vai acompanhar aqui no canal, porque aqui se fala de Santos. Tudo bem com vocês? Eu sou o Vanderlei Correia, jornalista e torcedor do Santos Futebol Clube, estou aqui com vocês para falar de Santos, porque aqui se fala de Santos. 1XBet é o patrocinador desse vídeo. 1XBet, você que não tem a sua conta lá ainda, você está perdendo tempo, está perdendo tempo, está perdendo de ganhar uma graninha. Falar de futebol, discutir, dar os seus palpites e ganhar um dinheirinho com isso ainda, é muito bom. Então 1XBet, você clica aqui no 1XBet, na descrição desse vídeo, tem o link, e aí você coloca lá o código Vanderlei1X. Sabe o que vai acontecer? Ele vai dobrar a sua aposta. Se você depositar 50, você vai ficar com 100%. Se você depositar 200, 300, 400 reais, ele vai dobrar para você, até 1.200 reais. Então você deposita, ele dobra a sua aposta, e aí você tem o dobro de chance para poder apostar e para poder ganhar muito mais. 1XBet, você pode apostar também no e-sportes, que são os esportes eletrônicos. E hoje, tem um palpite para hoje, são dois jogos de hoje aqui, que é o seguinte. Holanda e Croácia. Os dois carrascos do Brasil nas últimas Copas do Mundo. Holanda e Croácia. Está com cara de empate, vai ser na Holanda, vai ser em Ames Carvindes, está com cara de empate. E pelo Futsal, nós temos aí Corinthians e Brasília Futsal. Esse jogo vai ser aqui em São Paulo, se o Corinthians puxa aí. Então vamos lá, coluna do meio e coluna 1, vitória do Corinthians. Vai lá, hein? Não esquece de usar o código Vanderlei1X, a 1XBet. O negócio é o seguinte. Os belezinha do Santos, os belezuninha, né? Estão voltando a treinar hoje. E aí, visando aí depois a folga merecida, né? Estão muito bem, tudo classificado na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Lá em cima, na parte de cima do campeonato. Mas tudo bem. Não se discute o descanso, faz parte do treinamento também. A pausa faz parte do treinamento. Santos volta a treinar hoje, visando o jogo contra o Corinthians, na quarta-feira. Depois tem o Flamengo e depois tem o Cuiabá fora. Os dois primeiros jogos são na Vila de Olímpia. O Santos precisa, tem nove jogos, ou seja, são 27 pontos. E o Santos tem 13 pontos hoje. O Santos precisa fazer nesses 27 pontos aí. Para ter um segundo turno menos temeroso, o Santos precisa fazer de 14 a 15 pontos entre esses 27 pontos aí. Então, meu amigo, são cinco jogos em casa. Se ele vencer cinco em casa, beleza. Ele faz 15 pontos, ele fecha o primeiro turno com 28. Se ganhar, empatar alguma fora, é melhor. 30, 31 pontos, seria ótimo. Seria ótimo. O Santos, se ele terminar com 30, 30 pontos aí, ele está na zona de classificação para a Libertadores da América. E aí, meu amigo, aí fica mais tranquilo o segundo turno. Porque o segundo turno, sabe como é que é? Muitas equipes saem das competições das Copas, da Copa Sul-Americana, da Libertadores e da Copa do Brasil, e ficam totalmente focados no Campeonato Brasileiro, que é o que vai acontecer com o Santos agora. Totalmente focado no Campeonato Brasileiro, já que ele foi incompetente nas outras competições. E isso tem reflexos. O fato do Santos não ter avançado nessas competições tem reflexos. Já tem um burburinho aí que o Santos parece que teve que fazer um empréstimo para pagar salário. Claro, não alcança as premiações. Era 4 milhões da Copa do Brasil. O Sul-Americano há quase um mês de salário. Mas o Santos não passou. Não passou. E aí vai ter que recorrer agora à diretoria do Santos, vai ter que recorrer a empréstimo para pagar o salário dos jogadores. Tudo isso porque o time foi incompetente dentro de campo, porque foram incompetentes ao montar o time. E aí está indo desse jeito que está aí. Torcedor azedo, amargo, pé da vida. E hoje os conselheiros também ficaram pé. Porque o Santos marcou aí uma reunião extraordinária com o conselho deliberativo. Aprovar algumas pautas, votar algumas coisas lá e tal, e tal, e tal, e tal. E no primeiro momento os conselheiros ficaram pé da vida. Porque eles tiraram, não tinha nessa pauta, o tema livre. Que é quando os conselheiros aparecem lá no final para cada um fazer uma cobrança, questionar e tal, e tal, e tal. Tiraram aquilo lá. Só que logo em seguida, eles perceberam que a reunião é extraordinária e não ordinária. Porque a última reunião já aconteceu há mais tempo. Foi quando o Rueda prometeu um monte de coisa. Ela falou que o time ia chegar, ia chegar e tal. E as promessas não se concretizaram. Ou seja, ele não vai estar na linha de frente para ouvir desaforo de conselheiro. Com toda a razão. E com toda a razão. Portanto, um extra no lugar do ordinário ali faz com que... Esse é o famoso ganha-tempo. Vamos ganhar tempo, vamos ganhar tempo porque a coisa não está boa. A gente não tem novidade para... A única novidade, as únicas novidades é que a gente tem que contar que a gente foi eliminado do que a gente falou que ia avançar. E o time não está jogando nada. Então, para que ficar se desgastando com o conselheiro? Que bela roda isso aí. Essa política, esse modus operandi de se gerir um clube de futebol. E o Santos. Eu vou falar do Santos. Vocês já sabem da minha opinião. Isso aí não funciona. Isso não funciona mais, cara. Por isso que o Santos está se acabando. Essa política rasteira, cheia de artimanhas e de artifícios que são utilizadas nos momentos que lhes convêm. Isso não funciona mais, cara. Por isso que o Santos está onde está. Na lona. O Santos é um boxeador que está knockdown. Já sofreu dois knockdowns já esse ano. Três knockdowns, né? Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Já abriram contagem para o Santos. Mas está igual o filme do Rock. Tem que levantar e ficar... Né? Ou o Santos. E aí é um recado para o seu rueda. Comitê de gestão. Ou vocês dão um jeito de arrumar um investidor. Se vai ser aqui essa, eu não sei. Surgiu até boato de valores, essas coisas e tal. Mas ainda está muito... Eu sei que a coisa é lenta. Ou vocês arrumam isso aí, um investidor. Ou o Santos se torna SAF. Porque é do jeito que está. Não esperem vocês que vai vir um super-homem aí. Com o seu conselho de gestor e mais uma... Que vai resolver o problema do Santos e não vai. O problema do Santos é dinheiro. E gente que entenda de futebol. Não, mas não tinha dinheiro, mas nós entendemos. O Santos foi um time que nos últimos tempos não programou para ganhar nada. Ganhou na sorte porque deu sorte de montar bons times. Mas dizer que isso foi programado, não foi. Aliás, poucos fazem isso, né? Poucos fazem isso no futebol brasileiro. Um ou dois times aí estão fazendo isso. Um com muito dinheiro, o outro com um pouco de dinheiro e com mais planejamento. O resto também é tudo isso. Tanto que o Santos e o São Paulo ficaram aquém aí nos seus fatos de receita do ano passado. Por conta das... O São Paulo ainda chegou na final da Copa Sul-Americana. Mas o Santos nem é isso, cara. O Santos nem é isso. Então, torcedor, o que eu falo para vocês é o seguinte. Ou o Santos se reinventa, ou o Santos vai ter um fato novo. Que é um investidor entrar e trazer lá executivos de fora. Esses caras que entendam do futebol. Para montar time, para sair contratando. Ou nós vamos ficar nessa mesmice aí, ó. Ah, vai entrar ou não? O próximo presidente que quer entrar, ele vai resolver o problema. Porque ele é amigo, do amigo, do amigo, do amigo, do cara que chutou uma bola um dia. Do cara que é... Cara, é dinheiro. Para começar, é dinheiro. E depois, gestão. Porque não adianta nada você ter gestão e não ter dinheiro também. Porque os caras ficam só cuidando dos números ali. A gente está vendo nessa gestão como é que está sendo. E aí o cara abandona o futebol e fica essa lástima. Que a gente está há três anos. Mais, né? Mais, mais de três anos. Então, cara. Não tem muito para onde correr, não. Torcedor do Santos. Mas torça. Reze. Ore. Emane energias. Vibrações. Vamos fazer um ecumenismo aqui. Para que o Santos encontre ou feche essa parceria com esse investidor. Ou se torne SAF. Porque, ó. Eu estou com 47. Eu comecei a torcer para o Santos com sete anos, mais ou menos. Sete para oito anos. São 40 anos torcendo para esse clube aí. E a vida inteira eu ouço problema financeiro no Santos. Porque o Santos é um clube deficitário. O Santos não tem as mesmas rendas que tem as demais clubes. Não, mas o... Eu tenho um amigo que fala. Não, mas o Santos recebe dinheiro para caramba. Tá. Quanto que o Santos recebe? Recebeu 350 milhões. Arrecadou 350 milhões no ano. Tá, beleza. Aí vem contra o Flamengo arrecadou. Um bi. Quase um bi em meio. Aí vem contra o Palmeiras arrecadou. Então, meu amigo. Não tem milagre. Milagre dos pães. Milagre dos pães é dinheiro. Fazer esse dinheiro... Ou alguma maquininha de fazer erro ali. Né? Que não pode. Né? Nem pode falar isso. Mas... Mas é isso. Porque... Mesmo esses outros clubes aí... Eles erram. Mas tem muita renda, cara. Ganha muito dinheiro. Aí o cara erra, mas ele consegue. Agora o Santos não pode errar. Ó, no Santos ninguém pode errar. O goleiro não pode errar. Lateral quando erra é pepino. Zagueiro então, meu Deus do céu. Que digo Joaquim. Né? Atacantes. Se chega uma bola, o cara tem que converter. E o presidente e o gestor... Se ele tiver um real, ele tem que saber aplicar aquele real. Que se ele errar, meu amigo. Ferrou. Foi embora a temporada. E no Santos, o que mais tem é barbeiragem. Tanto na contratação, na hora de vender. O Santos não sabe nem vender jogador. O Santos vendeu o melhor jogador de todos os tempos. E tá pagando até hoje ainda por ele. Foi o Neymar. Pagando pela venda. É mole um negócio desse? Então, cara. O que você vai esperar desse modus operandi de gestão do Santos Futebol Clube? Não funciona. Não funcionou. Não funciona e não vai funcionar mais. O Santos precisa de uma gestão profissional. E de investimento externo. Porque só o crescimento orgânico do Santos não vai levar o Santos pra lugar nenhum. Infelizmente. Gostaria de estar enganado. Mas, cara. Tô vendo aí. Tempo todo. Ah, política pé no chão. Time não tem dinheiro. Time não é isso, aquilo. E o pouco que tem investe errado. Não dá mais, Santista. Não dá mais, torcedores. Não espere que essa eleição no final do... A eleição do Santos tem que ser pra um cara pra ele ficar ali de fantoche. Só pra ele marcar reunião com o Conselho. Seu porta-voz ali entre investidor e tal. Porque tá na cara bando de incompetentes que passaram e passaram e estão no Santos aí. Essa é a grande verdade. Pra cima dele, Santos, eu acredito sempre. 19 horas tem live. Vamos que vamos. Tchau, tchau. 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 Tchau.